Fala Alcatel, muito bom dia pra todo mundo! Hoje é dia de Wild Ride e eu tô indo para o centro de Fortaleza encontrar o Samuel da cutelaria cearense e a gente vai olhar o que é que tem de bom lá pro mercado outdoor e também pras atividades de cutelaria e bushcraft e tudo mais, tá bom? Você acompanha tudo aí, tamo junto e fica de olho! Fala Alcatel Fala Alcatel Centro bem vazio, até uma hora dessa Mercado Central de Fortaleza, quem quiser comer uma buchada, uma panelada, uma carne de sol aqui dá bom, viu? E a forte de Nossa Senhora da Assunção, que muitos indicam como marca inicial de Fortaleza, assim como outros indicam lá na barra do Ceará no marco zero, tá? Ó, décima região militar Que é exatamente o forte que dá nome à cidade de Fortaleza Então pra quem não sabia, pra quem é de outro estado aí, pra quem é de outras cidades, Fortaleza tem esse nome Por causa do forte de Nossa Senhora da Assunção Bom, já tamo aqui no centro, aqui ao lado é o passeio público, tá? Primeira praça de Fortaleza, aí pô, wildlife também é história, meu papai Primeira praça de Fortaleza e aqui a Santa Casa de Misericórdia Esse prédiozão bonito amarelo aí Santa Casa de Misericórdia Muita gente procurando tratamento aí E aqui do outro lado tem várias clínicas populares aqui Exatamente pra quem não consegue atendimento na Santa Casa Vem aqui, paga 50, 70, 100, 150 Ou 100, 100 é alguma coisa numa consulta, tá? Bom, é isso aí, tamo já chegando aqui Lá onde a gente vai encontrar o Samuel Lá no local onde a gente... Onde ele compra couro, né? Que a gente vai inclusive fazer as encomendazinhas e... Também fazer as... Ele vai levar pra fazer as bainhas da jararaca Da jararaquinha, aquela faquinha irada que a gente fez com o Cláudio Cabeça Vocês acompanham tudo, valeu! Tão prontão 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 Tão aqui no armazém canidé Eu, Samuel A gente já foi ali fazer a compra dos couros Aqui já tem jararaca na encomenda Na araraquinha Pode entrar aí E... Aqui, mochila da Trilhas e Romas Aqui tem mochila pra caceta Ah, massa aqui, ó Esse panelinho aqui Da City Summit As panelinhas aqui, retrátil Coi de bola essas aqui Deve ser Um conjuntinho, ó De prato, panela Da City Summit Aqui as mochila da Trilhas e Romas A Crampon Crampon 40 Crampon 65 O prozinho aqui, ó Faca Material aqui de escalada E tudo mais O Pterianópolis aqui Original, hein Qual é essa daí? É uma albatrosa aqui, ó As coisas da albatrosa Tá muito massa, né? Irada, irada, irada Tem aqui pra... Um abridor de lado, não é pra cortar... Mas acho que corta sim, tu não corta não? Corta, cara Isso aqui eu acho que corta sim Abre... Abre lataria de carro Nossa, fica aqui, ó Show, show E a gente vai dar uma olhadinha aqui E a gente vai dar uma olhadinha aqui Comprar uns canivex E a gente vai trocar pra lá E a gente vai dar uma olhadinha aqui Aí galera, a gente tava procurando Uma panelinha pra esquentar uma aguinha no acampamento E fazer um, sei lá, um macarrão Um café e tal A gente achou essa belezinha aqui, ó Parece aquelas leiteirinhas Do interior, aquelas grandes, né, que vai atrás da carroça Só que com as elhazinhas a gente pendura ali, ó Num cordão E vai embora aqui É aqui no centro É com o Dideu aqui? Com o Dideu, né? É Aqui na rua da Catedral Ó, tudo que tem por aqui, ó A panelinha aqui não falta não, velho A gente achou aqui Vamos procurar direitinho, Samuel, pra ver se nós achamos É, pode ser que tenha alguma perdida por aqui Mais uma parte do nosso corde hoje Veto da Mundo Verde A Hora dos Naturais Já foi aqui Já foi aqui A panelinha E as coisas da Letícia Salvando Manda salve aí Manda salve aí Vamos lá Obrigado.